Dessa vez, vamos voltar para 29 dias antes do intercâmbio. Tá faltando 29 dias para o meu intercâmbio. 29 dias. É isso. E hoje eu tô aqui para trazer algumas coisas de novidades aí do que tá rolando para você que tá me acompanhando e coisinhas que vão rolar, que, assim, exclusivas para vocês. Mas antes de mais nada... Chegou uma caixa enorme aqui em casa. E eu queria muito compartilhar com alguém esse momento. Bora. Gente, o que tá acontecendo? A Fieco é uma das patrocinadoras, assim, dessa experiência que eu vou propor para vocês, que é o intercâmbio na Inglaterra. Então eu vou compartilhar com vocês meu rotina, meu dia a dia e a Fieco vai me acompanhar. Então, agora vou mostrar para vocês o que eu escolhi para levar comigo. Para levar comigo para a Lula. Nossa, bora. Gente, eu tô assim. Ai, meu Deus. Isso é bonito. Nossa. Vamos começar, então, de alguma forma. Vou tirar tudo aqui da casa. Gente, vamos começar pelo sapato. Eu tô assim, sem palavras para o quanto que essa bota é bonita. Só para vocês terem uma ideia. Olha. Ela é toda... Deixa eu ver por dentro. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem. Olha. Forrada por dentro. Meu coração sem direção. E olha que lindo. Perfeita, sem defeitos. Gente, isso aqui em cima. Tudo. Ai, ela vem com um chaveirinho. Agora vamos para uma blusa de frio, que eu assim, acho que vai ser a cara de Londres real. Ela é de... Gente. Perfeita. Ó. Aqui nela, né? Essa golinha mais altinha dela. Perfeição. Achei ela linda demais. Ela tem o punho aqui também. Perfeita. Assim, eu tô sem palavras para esse casaco, gente. Vocês não estão entendendo. Vou colocar ele aqui. Para vocês terem uma noção do que que é esse casaco. Resumindo, ninguém vai me aguentar em Londres. E é isso. Gente, que cheiro gostoso. Meu Deus, muito gostoso. Tá, vou ser o mínimo possível. Porque eu quero muito que vocês acompanhem e vejam. Porque vai ter muito conteúdo legal vindo por aí. Mas remei o cabelo de um jeito diferente agora. E assim... 29 dias. 29. Tá? Só isso que eu quero falar. Definitivamente a Juma é libriando a gente. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu abri a porta e fechei. Ó. Se eu abrir, ela vai. Ela pode ficar nesse loop eternamente. Fechar. Tá leve, hein, gente. A Juma deve estar tão ansiosa quanto eu para esse momento para intercâmbio. E eu estou aqui justamente organizando um calendário. Vou pegar ali tudo que a gente já fechou referente às datas certinhas ali do intercâmbio. Então, entrada no parque da Disney, algum restaurante que a gente vai fechar. Tudo isso. Para já ficar mais visualmente ali, chamativo. E facilitar na hora de programar os roteiros, o que a gente vai fazer em cada dia. Então, bora lá que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O que eu vou fazer aqui, olha. Esse aqui é o meu notion, né. Então, eu vou colocar aqui a atividade. Quanto, né. Que a gente vai gastar nessa atividade. Onde que é. Se é Paris ou Londres. Aqui o ticket, né. Para eu não perder. Aqui o endereço e o horário que eu vou. E vou colocar a data também, que é o que vai aparecer no calendário. Então, por exemplo, aqui, ó. Coloco data. Pronto. E aí, legal. Eu já tenho a data aqui. Aparece aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Que eu vou para a Disney em... Acho que 16, se não me engano, que o Dani comprou os tickets. Deixa eu abrir aqui. A gente comprou nesse dia. Então, 16 de setembro. Então, certinho aqui. E aí, bora. Aqui, ó. A gente vai colocar o restaurante que a gente vai. A gente tem que gastar pelo menos 250 libras, se eu não me engano. Onde ele fica em Londres. E aí, quando eu tiver os tickets aqui, a reserva confirmada, eu coloco. Estou procurando o endereço aqui desse restaurante em Londres. Acredito que seja esse. Eu já vou copiar aqui. E já deixar o endereço aqui para facilitar. E o horário. Acho que vai ser 8 horas mesmo, se a gente conseguir esse horário. E a data. Esse aqui vai ser dia 21. Ah, meu Deus. Aí, olha o que acontece. Quando eu clico aqui, ó. E eu vejo o layout, tá vendo? Tem o layout de tabela. E tem o que é calendário. Então, quando eu mudo para o calendário, eu consigo ver direitinho quais são os rolês, tá vendo? E a data. Então, olha. Se eu tivesse colocado aqui que esse da Disneyland, por exemplo, fosse em 2 dias. Eu mudaria aqui, ó, para end date. Então, por exemplo, né? E aí apareceria os 2 dias aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Ficaria maiorzinho. Só que como é um dia só que a gente vai, eu deixo só um mesmo. E tá tudo certo. Cancelo aqui. Top. Aí falta eu colocar aqui o dia que começam as minhas aulas. E aí depois eu vou acrescentar, se vai ser de manhã à tarde, porque lá na EF é um pouco trocado, assim. E tem também a viagem de trem, quando a gente chega realmente em Londres. Tudo isso. Então, vai ficar bem completinho, assim, esse calendário. Recomendo que vocês façam também, para vocês terem noção de dia, realmente, sabe? O que vocês vão fazer e tudo. E eu vou deixar também alguns ícones, para eu saber se aquele rolê vai ser de dia, vai ser à noite, à tarde, tudo isso. Como que eu vou deixar essa informação? Olha, tem aqui, ó, propriedades. Aí eu coloco o que eu quero mostrar. Então, tem o horário, por exemplo. Então, eu posso ter o horário aqui das informações mostrando. Então, eu venho aqui, coloco para mostrar. E aí vai aparecer os horários, tá vendo? Então, o restaurante é 8, esse aqui é 8 da manhã. Então, para eu ter uma ideia dos horários dos passeios. E aí eu coloquei como título, o que vamos fazer por dia. O que está acontecendo? Temos que arrumar as malas para o Rio e também para Londres. E aí eu estou aqui com o Dani, vendo as roupas que ele tem, vendo o que precisa comprar e tudo. E aí eu vou mostrar para vocês a zona que está isso aqui. Estamos com uma mala aqui. Outra mala aqui, tentando arrumar para o Dani e para Londres. Outras cositas aqui. Já arrumando coisa para ir para o Rio, Rio. Que loucura. Aí o que acontece? Eu vou colocando separado. Mala para o Rio, mala para Londres. E assim, é tentando ser minimalista, entendeu? Que a gente não é. Como você pode ter percebido, minimalista que a gente menos é. Mas Londres, a gente vai tentar ser um pouquinho. Paramos aqui na parada. Agora devem ser umas duas, três horas da manhã. E eu confesso que durante muitas viagens eu evitava parar nas paradas. Normalmente saindo, né? Porque eu morri de medo do ônibus me deixar para trás. E agora, assim, eu super paro. Procuro alguma coisa para comer. Água, banheiro. E levantar um pouco, sabe? Porque é muito tempo sentada, né? Na viagem. Então, é isso. Agora eu tenho que fazer isso. Aproveitei para comprar um biscoito que eu amo. Que é um wafer. E que eu gosto muito. Comprei essa balinha aqui também, água. E aqui está o ônibus. Estou aguardando os motoristas que eles estão lá dentro. Tomando um cafezinho. Então, é isso. Fica bem escuro, real. Está de madrugada. Meu pai veio me buscar. E eu quase ranqueei a minha unha. Tentando mostrar para ele onde eu estava. Acho que ela prendeu a mala. Então, assim, ó. Por pouco. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ai, não vou, obviamente. Mas é isso. Agora eu vou para casa. O meu pai vai trabalhar daqui a pouco. Estou fazendo estacionamento ali. Cheguei em BH. E é oficial. Essa semana tem fire. E eu não posso perder o pique. Então, esse horário eu estaria fazendo academia. Montes Claros. E estou aqui fazendo também. Então, bora lá. Vou fazer algumas abdominais aqui. E aqui está a esteiríssima. Bora. Para facilitar a minha vida essa semana. Eu fiz uma listinha do que eu vou usar em cada dia. Hoje é o dia 1. Vinte e nove. Então, a blusa preta da Hotmart. A calça preta, pantacu. Tênis preto. E eu vou ter lives sete horas. Então, ó. Pantacu. Blusa preta. E uma blusa de frio também. E aqui um cintinho. Para complementar o look. Mas é isso. Ah, que fofo. Essa garrafinha de água. Eu sempre esqueço. De beber água. Quando está essa correria assim. Aí, a gente estava no shopping ontem. E mamãe comprou para mim. De Friends. Pô, gente. Eu só fiquei em dúvida. Isso aqui é de Friends, não é? Ou é de How I Met Your Mother? Fiquei em dúvida, hein? Tem isso em Friends também? Me conta aí nos comentários. Achei fofo. Look é um ok. Estou aqui com minha mochilinha. Meu crachá. E bora. Acabei de comer alguma coisa aqui. Mas eu continuo com fome. Então, provavelmente. Daqui a pouco eu vou comer um pouquinho mais. Na hora de clicar, então. A mesma coisa. Não, essa foto vai sair um e meio. Chegando aqui no Expo Minas, gente. Que isso. Olha como é que está. Bora. Hoje vai ser um dia de ensaios por aqui. A gente vai conhecer o Palcoé, que é o que a gente vai ficar. E vai ensaiar um pouquinho. Vou fazer meu credenciamento também, de uma vez. Para já estar com o meu crachá para entrar e tal. Então, bora. Muito obrigada. E um monte de frio aqui. Faz muito frio. Eu estou com um corta-bento que não está adiantando. Mas bora. Beijo. 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 E aí, o que acontece com esse nome no Instagram? Esse nome é muito importante. Esse aqui é o camarim das pessoas do Palcói. Então, agora está vazio. Tem um espelho aqui. Olha o lookinho do dia 2. É isso. Bora. Eu estou com a garganta muito ruim. Então, tenho que melhorar. Porque hoje ainda tem palestra minha. Tenho algumas coisitas de comer aqui. Oi, gente. De coração. Ah, não. Olha isso. De coraçãozinho. Comidinhas. Cafecito. Vou pegar um cafezinho. Então, vamos lá. O que acontece? Ontem eu peguei muita friagem. Porque eu não estava com a roupa blusa de frio certa, sabe? E aí, eu cheguei em casa. Fiz no banheiro dos meus pais uma sauna. Fiquei lá uns 15 minutos debaixo d'água. E depois, eu fui para a cama. Fiquei debaixo de três cobertas com... Três cobertas com... Uma bolsa de água quente. Ah, gente. Hoje eu vou apresentar, tá? Estou falando tudo emolado. É bom que eu já vou aquecendo aqui no vídeo. Aí, com uma bolsa de água quente no meu pé. Comi miojim quentinho. Tomei remédio anti-inflamatório. Para não deixar... Realmente, a garganta evoluir. Hoje de manhã, eu já passei no... No Araújo. No horizonte tem Araújo, gente. Saudade de Araújo. Em muitos casos. Porque lá não tem, né? E aí, comprei... Umas pastilhas de gengibre. E é isso. Entendeu? Sobrevivendo. Minha voz está meio anasalada. Minha boca. Olha. O estado da minha boca. Ela rachou toda. Ela está toda queimadinha, sabe? Deve ser queimada de frio. O que eu tomei de conclusão disso? Que para Londres, eu preciso levar roupa de inverno e frio extremo. Esse embalizante eu estou assim, imagina em Londres. E é isso. Vamos entender então como que está a minha voz? Dia 3? É isso. Eu vou apresentar agora. Eu estou de óculos, gente. Dentro de um ambiente fechado. É isso. Estatus do rosto. Só deu uma espinha. Depois eu mostro para vocês o creme que eu estou usando. Perfeito, sem defeitos. E agora eu tenho que... Eu estou rouca. É isso. Mas eu estou bebendo bastante água. Estou aqui com a minha barilhinha de gengibre. E daqui a pouco eu vou fazer a abertura do palco. Já avisei para eles que tem que colocar o microfone bem alto. Vamos ver. Sucesso para a gente. Agora só tem três aulas e eu não vou dar aula hoje. Então estou no caminho certo. A gente estava ali em cima do palco. É a bolinha. A bolinha está de bala. Fechou. Agora só... Vamos ver o que a gente tem que ir fora. Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente irá, não vai ser direito. Só se quer... Vamos ver o que a gente irá. Vamos ver o que a gente irá. Mamãe acabou de descobrir que a Belinha vai começar a trabalhar, não é noche? Caguei pra trabalhar Não sei o que eu vou fazer da minha vida Não, vou trabalhar agora também Uhul Uma pessoa muito fashion, como vocês podem ver Olha que lindo que tá aqui Na cabra de tanta planta Ficou lindo, né? Gente, olha onde que a Belinha tá Entendi É isso Tá lindo demais Papai fez uma quadra ali pra gente jogar badminton Lendo de grama ali no chão Ficou chique demais Ficou chique demais Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri